Oi meninas, tudo bem? Tá aqui eu de novo com os meus pedidos. O pedido foi desse ciclo aqui, tá? Né? Que é o ciclo que abriu agora, aqui no meu estado. Eu tô com ela aberta aqui porque eu tô com dois produtos que não vai tá aqui. Eu queria mostrar pra vocês que eu peguei. Eu peguei esse pra uma cliente e já entreguei. E eu peguei esse produto aqui, ó. E eu já entreguei, por isso que vocês não vão ver aqui, tá? Aqui já é o nosso guia. Deixa eu botar essa revista pra cá. Aqui, ó, já é o ciclo 4, tá bom? Eu vou gravar pra vocês, quem quiser o PDF dessa revista, né? Que é o... Eu acho que deu pra vocês verem, dá uma paradinha. Tem essa daqui. Essa revista aqui é a nova. Essa revista aqui é a nova, que eu recebi lá. E essa daqui é o guia, que eu vou fazer o PDF pra vocês, tá bom? Eu recebi três revistas dessa e a sacolinha, tá bom? E aí eu vou fazer o PDF e coloco lá no grupo pra gente, tá certo? Peguei um cromo pra uma colega. Ela também tá entrando agora, ela pediu, ó, todas essas amostras, que são assim, ó. Pra quem é novo que tá entrando, vai entender o que eu tô dizendo, tá? Aqui é a base Skin Perfection, né? Base líquida, tá bom? Aí aqui é pra demonstração, tá ok? Aí eu peguei aqui o rouge, que é o esmalte, é rouge elegante, pra uma colega. Peguei... Aqui é só encomenda, tá, gente? Aqui é o batom marrom luxo, que ele é bem bonito também. Esse eu consigo mostrar pra vocês, ó. Bem bonito. Desculpem os barulhos aí, tá, gente? Que eu tô aqui gravando rapidinho. Ó, esses dois também pra uma cliente que ela gosta, já pediu. Deixa eu afastar aqui um pouco. Eu peguei a turbo, a turbo vai ficar de pronta entrega. Isso aqui é pra uma cliente, que é aquela sombra mono. Tá bom, ó, a data de validade dela, ela tá saindo, né, gente, do guia. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra quem é novo representante. Ó, é assim. Também é pra uma clientezinha minha. Aqui, gente, ele não tá mais na nossa, no nosso guia. Mas aí ele tava lá na promoção e eu peguei pra uma cliente minha. Do Bazar, tá? Ó, 2, 2020. Eu só comprei porque também o preço tava bom e ela tava querendo um pó, certo? Aqui, meus amores, é aquele kitzinho que a gente comprava. Essa aí é mais em conta pra gente, né? E aqui a gente, comprando esse kit, a gente comprava esse aqui mais em conta. Esse aqui eu vou pegar e vou fazer amostras, tá bom? Pra cliente minha. E aqui é pra uma cliente. Isso aqui vai ficar de pronta entrega. Então, pronta entrega é isso. E a turbo. Aqui é porque eu vou fazer amostras, tá bom? Então, é isso. Foi um pedido pequeno. Tinha outras coisas, tinha corretivo que eu ia pegar, mas não tinha. Tinha umas coisas que, infelizmente, não tinha. Então, PDF dessa revista e PDF dessa revista, vou fazer assim que puder e posto lá no grupo. Eu vou deixar o link aqui do grupo lá do WhatsApp. Quem quiser ver a revista, ver as novidades, eu vou gravar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Um beijinho, boas vendas e vamos ver se a Eudora melhora um pouquinho, né? O pessoal reclama porque eu falo, mas é muito chato, gente. A gente vai, vem de uma cidade pra outra pra fazer pedido e quando chega a gente não tem o que a gente quer. E aí o cliente fica chateado, mas é isso, tá bom? Um beijinho pra todo mundo. Tchau, tchau.